Bonito, ó. Fala, galera! Estamos de volta aqui no canal do Mergulho, sou o Nego d'Água. Hoje estou aqui no Corumbá 4, com a turma de Goiânia. Tem aqui o Ariel, Renato, ali está o Rafael, lá está o Antônio, aqui está o Wesley, aqui está o Ramon, ali o Ítalo e ali o Eduardo. Seguinte, nós estávamos fazendo check-out ainda há pouco e surgiu um probleminha aqui na equalização. Alguns estão começando agora. Então, eu sempre falei para eles, lá desde a aula teórica, que é necessário que você esteja totalmente calmo, relaxado e que a equalização deve acontecer antes do desconforto, não é isso? Então, o cara desce para o mergulho, se ele estiver tenso, estiver nervoso, ele não consegue equalizar por conta do reflexo de imersão. Ou, se ele não estiver, se estiver obstruído, as vias aéreas, estiver gripado, saindo de uma gripe também, ele não equaliza. E quando ele passa do tempo, do limite da equalização, que começa a vir o desconforto, e aí ele começa a ficar apavorado e aí também não equaliza. Então, para você que está tendo dificuldade na equalização, lembre-se disso, equaliza antes, não é isso? Antes de vir o desconforto. Aí, quando todo mundo consegue equalizar normalmente, aí fomos a 10, a 9.2, 9. alguma coisa, tranquilamente. É uma profundidade razoável, mas nós colocamos esse limite de 10 metros de profundidade e a piné de 2 minutos. Todos conseguiram, ultrapassaram os 3 minutos alguns aqui também do grupo e foi top. Não é isso, galera? Sim! Um abraço, a gente se vê amanhã. Até mais, tchau! Tchau!